Daqui a sete minutos, a gente está falando três minutos. Primeiro orador, Mauro Pereira, um minuto. Senhor presidente, deputado Carlos Manato, quero cumprimentar a todos os colegas deputados e deputadas, desejar uma boa semana, dizer que nós temos uma responsabilidade muito grande com o nosso país, temos que votar projetos importantes para gerar empregos, para voltar a confiança nos nossos empreendedores, para poder gerar empregos. Quero dizer que no dia 28, na famosa greve geral promovida pela CUT, CTB, PT, PSOL, PRB, PDT e outros, simplesmente foi uma bagunça. Trancaram rodovias, trancaram saída de ônibus, botaram fogo, destruíram o patrimônio público, foi uma verdadeira baixaria. Baixaria maior que essa, só foi a administração da presidenta Dilma e do presidente Lula no nosso país, que deixou o Brasil de joelhos. Obrigado, deputado. Delegado Edson Moreira, um minuto. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, está acumulido o número que...